E aí a foto postada nas redes sociais do Santa logo depois do jogo. Um por todos, todos por um. Mas repare quem tá bem no centro da imagem. Coincidência ou não, foi um cara fundamental pra vitória. E protagonista de um lance impressionante. Pra nossa sorte ele tá do nosso lado, tá muito bem preparado, passa por um grande momento. Tem mantido um nível de atuação alto e com certeza pode ser considerado sim um dos grandes goleiros do Nordeste. Maicon Clayton tá merecendo demais ser chamado de Paredão do Arruda. Herdou o apelido e a posição de Thiago Cardoso que ia voltar ao tricolor. Mas acabou anunciando a aposentadoria. Ontem em Belém o Santa Cruz enfrentou o Remo, vice-líder do Grupo A. E tomou uma pressão daquelas. No primeiro tempo só deu o Remo. Quando foi acionado, Maicon Clayton correspondeu. Como nessa defesa, no chute de Hélio. No segundo tempo a pressão continuou. E com menos de um minuto o zagueiro Célio salvou uma bola que ia no gol. Um minuto depois, Jansen cabeceou e acertou o travessão tricolor. O goleiro do Santa chegou a desviar de leve a bola. Mas aos 13 minutos, na primeira chegada com o maior perigo, o Santa abriu o placar. Leonan cruzou. A bola passou por toda a defesa do Remo e Jeremias marcou. 1x0 Santinha. Jeremias quase virou o vilão. Fez esse pênalti em cima de Marlon. Só que foi o grande momento de brilho de Maicon Clayton. Ele defendeu a cobrança de Felipe Gedóis e pegou o rebote também. O cara estava virado. No finzinho do jogo, pintou outro pênalti, mas a favor do Santa. Falta de Lucas Siqueira em Caio Mancha. O próprio Caio Mancha cobrou e marcou o primeiro gol dele com a camisa tricolor. 2x0. Sétima vitória seguida do Santa na Série C. Além de classificado para a segunda fase, o tricolor não perde mais a liderança do Grupo A. Até agora, uma campanha sem defeitos. Eu acho que tudo isso é importante, mas o mais importante é a gente ter a consciência, o pé no chão, de que tem muita coisa ainda pela frente. E esses objetivos que nós estamos alcançando nesse momento são pequenos perto do objetivo maior, que é colocar de volta o Santa Cruz na Série B.